Olá, Iso e Valentina, como estamos? Eu sou Breno Moreiru. Direto e reto, estou aqui na internet reagindo a tour pela Casa dos Famosos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Inclusive, eu já recebi uma lista completa de tours que eu poderia estar fazendo dos famosos. Uma dessas sugestões foi reagir a casa da Carrots e Lujans. Eu vim até a caráter, sabe? Eu posso estar numa vibe mais... He's so golden. Ou bicheio, você decide. O importante é a excentricidade, porque esse foi o ingrediente chave na decoração da Casa da Carrot de Lavigne. Eu só vi umas partes, mas eu não assisti o vídeo. E aí, eu queria estar reagindo com você. Tudo bom? Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas. Dito outro pau, que sou arroba Breno Moreiru. No Instagram, me segue lá, pra ver vídeos da gata. Vídeos sobre coisas que acontecem na minha vida. Coisas boas e ruins. No TikTok e no Twitter, tudo é arroba Breno Moreiru. Vamos começar assistindo o vídeo da Cara? Vamos! Gosto dela como atriz? Não. Gosto dela como modelo? Não. Em termos de pessoa, não conheço muito, né? Mas alguém que troca Rihanna como amiga pela Kendall Jenner, me deixa com dúvidas, né? O vídeo tem 14 minutos. É da Architectural Digest. Vamos ver, então. Aí, aqui embaixo, tem o vídeo da casa do Trice Van. Será que eu reajo? Aí, comenta aí. Aí, eu amo o Trice Van. Tão fazendo outro tour pela casa dela, né? Esse outro eu vi mais ou menos também, que eu não tenho muita paciência com ela, não. Mas eu gosto do sotaque. Mas a outra casa, ela tinha com a irmã, eu acho. Muito obrigada. Ai, que cachorro lindo! Amei a porta. Casa de inglês, né? Muitas coisas vintage. Ah, a casa é bonita! Nossa! Pelas fotos que eu vi, eu achei que era uma casa, assim, excêntrica. Mas o excêntrico feio, sabe? Acontece muito por aí. Olha a entrada, que chique que esses leão, essa porta azul, uns verde. Gente, que casa linda! Ai, um James Turrell. As famosas tudo tem. Kylie tem. Acho que a mamãe Cris tem. Gente, mas a cara dela, a Vini subiu no meu conceito demais. Eu tô achando ela muito chique aqui. Uma vibes Harry Styles, né? She's so good, hein? Nossa, essa foi a explicação de arte mais troncha que eu já vi na vida. Fique na frente dela, olhando. Mas não pode ficar muito tempo. Você pode ficar meio alucinado. Ricos. Gente, eu amei! Lattice. Se você joga Animal Crossing, você vai saber que tem uma cerquinha lá que tem essa padronagem de Lattice. Eu amei. Talvez eu reproduza aqui na minha casa. Me siga lá no Instagram e se inscreva aí no canal pra saber, que com certeza eu vou mostrar. Agora, esse papel de parede da Gucci também é o meu favorito, viu, Cara? Achei maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ai, chique a lareira. Rotisseria é aquelas TVs de cachorro, né? Que fica girando frango. E isso tem na casa dela? Chique. Que cozinha linda, toda azul e dourada. Ai, amei essa flor. Nossa, eu tô inspirado pela casa dela. Eu achei linda essa... Ai, gente. Esse fogão que apareceu é muito caro. É de uma marca francesa. Mãe, pensa em caro. Agora multiplica por três. É esse tanto de caro. Dispensa chique. Dois fogos. Sala de jantar. Gente, que linda. Eu amo cor. Minha casa, vem o tour aí, hein? Vem o tour pela minha casa, meninas. Minha casa também é bastante colorida. Gente, eu amei. Nossa, que cadeira boa. Olha, a cadeira da cabeceira tem até duas almofadas aqui. Amei as flores. Eu amo flor assim. A parede roxa lá no fundo. Meio que essa moldura roxa, né? Que o rosto a tapete... Não gostei tanto, não. Mas eu amei a sala amarela. E um tapetão, né, minha filha? Linda, linda. Não, que linda. Eu amei a peça de arte. Ô, Caria, eu tô me identificando tanto com você, minha filha. Não que eu tenho uma casa trilionária igual você tem, não. Mas é o cachorro latindo. Direto a gente ouve aqui, ó. Vaza no áudio. A praga do cachorro da clínica veterinária que não para de latir. Ai, deixa eu ver o áudio. Ai, que peduco. Gente, o piano... Peraí, eu voltei aqui pra ver o piano e entender o que acontece no chão. O chão é muito duro. Se você pisa demais nesse chão, ele machuca os seus pés. Parece mimado demais, sim. O chão é duro, sim. Com coisa que você é pobre, não pode trocar o chão, né? Não pode colocar um tapete. Ai, ela me arranja um patinete pra andar pela casa. Não é nem pela casa, não. É do quarto pra cozinha. Ela toma vergonha na cara, mulher. Aqui já tá... O ver, né? Lindo. Lindo piano. Eu gosto de tocar piano. Eu gosto de tocar piano ou naked. Porque... Eu já estive em casa por muito tempo, então, geralmente, eu estaria naked. 1. Você toca piano? 2. Pelada? Sentindo a arte com o corpo. Mais uma vez, ela fala que ela tá muito sozinha nessa casa. O cara, eu também. A gente tem bastante em comum. Essa parte da casa tá muito tradicional pra mim. Mas tá bonito também. Não teria, mas aprecio. Pinball. Ah, tá. Essa aqui é a inspiração, a ação da Playboy, cara. É parecida com a casa anterior. Ai, que louquinha. Oh my gosh, ela é tão louca. Nossa. Que isso tá aqui maravilhoso, né? Eu diria se eu fosse Alice em Wonderland. Essa é a minha vagina. Eu vou passar? Eu vou passar. Oh, Deus. E aí, você está dentro. Você quer vir, Nathie? É o quê, mulher? Chamando o cachorro pra entrar na precheca. Pegou a porta dos grandes lábios. E atravessou o túnel de Shana. Pra sair numa lavanderia. Realmente, bem... Ai, que cachorro lindo. Amei, eu quero esse cachorro. Meu Deus, o conceito e a coesão da cara. Você sai do túnel de precheca. Pra cair numa porta de uma máquina de lavar. Você nasce de novo. E toma um banho. Conceito, né, meus amores? É para poucos. Ela testou o arquiteto pra ver até onde ele iria e ele foi. É a disputa de doido aqui e eu amei. Amo o bambu. Amei essa cama. Nada a ver com o quarto. Que esse papel de parede. Acho ouve. A casa é bem ouve, né? Não, depois desse túnel de Shana, nada mais me surpreende que, do nada, abriu a portinhola com a Shana. Ai, gente, eu quero um papel de parede da Gucci, meninas. Gucci, manda pra mim. Nossa, ela é sempre o que, né? Tá, um lavabo dela é um santuário pro David Bowie. Amei. E aí ela fala que ela gosta de colecionar quebra-cabeça japonês. Gostei. Não, não vou te dar presente. Ela tá uma prancha da Chanel. A cara de Lavigne, caso você não saiba, é de uma família muito rica. Ela é rica em Libra Esterlina. Libra Esterlina é uma das moedas mais caras do mundo. Então ela é bem rica. Ela tem uma infância, assim, tensa. Eu tô gostando de ver que ela tá saudável hoje em dia. Com essa casa doida, amo que amo. Vamos ver o quarto dela. Ela gosta de um roxo, né? O conceito, de novo, é Alice no País das Maravilhas. É bonito. Parece meio motel. Não gostei desse papel de parede. Acho muito over. A cama parece um porta-joias gigante, né? Ah, o título é Inside Harris the Levine Fantastical LA Home. Dentro da Casa Fantástica de Los Angeles da Casa de Lavigne. Eu vou falar de Lavigne, é Dele Vignes. Outro piano. Ah, eu acordo e toco um piano. Eu lembro do outro vídeo. É uma camona. Ai, que fofo. E tem o buquê. Tem um arranjo floral em forma de chana, né? Gostei. Tá, a casa toda não é no tema de Alice no País das Maravilhas. É mais... Porque ela falou que cada cômodo tem um conceito. É mais, assim, a festa do chapeleiro maluco. Então, você acha a chapeleira? Floresta, inglês... Selva. Lindo santuário. Plants. Ai, eu quero o seu sotaque, cara. Ela me fala uma coisa boa que ela fez. Que ela falou que ela leu os scripts ali. Às vezes você podia mudar de lugar, né? Eu nunca vi um papel bom seu. Eu gostei de você ir em quadrão suicida, né? Tudo bem que você não fala muito. Às vezes esse é o segredo. Nossa. Que lindo. Lindo closet. Amei que é todo branco. Eita! Que lindo! Olha a vista que tem um arco com um negócio rosa no fundo. Nossa, que banheira maravilhosa. Que torneira chique. Ah, essa banheira eu teria em casa também. Só tem um chuveiro de vapor. Bissexual, os pronomes lacre, tabu, quebrado. Nossa, é chique. Quanto sapato, né? Ai, queria. Achei chique. Versátil você. Defina o seu estilo. Ah, uns tênis e um salto de stripper. Muito confortáveis. Conforto, né? Conforto em primeiro lugar. Ah, esse Léo é muito fofo. Que cachorro mais lindo. Nossa, que lustre lindo. Linda mesa de sinuca. Olha o tapete. É Gucci. Cheio das referências vintage na casa. Cheio de boazerri. Boazerri. Nossa. A pessoa quando ela começa a olhar coisa de casa, ela aprende umas palavras difíceis, né? Boazerri. Essas molduras que colocam na parede ou nos móveis. Amei o taco rosa. Ai, meu Deus. Ai, que louquinha. Uma porta secreta. Entendi que você gosta de escape room mesmo. Ah, é um tema pra cada cômodo. Que lindo. Que lindo. Ela força uma graça, né? Eu já entendi aqui por essa parte que você vai lá, cola com chapéu. Entediado, você não fica. Mas é aquela coisa, né? Será aquela pessoa, assim, que você vai na casa dela e só fica batendo palma pra ela? Eu acho que a cara é assim. Terapia tá em dia, cara. Que lindo. Bonito. Eu não sei se eu sou sério demais vendo esse vídeo aqui. Concordo com o que ela diz. Mas... Ai... Eu não sei se soa natural, sabe? As coisas que ela faz. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu não sei se isso. Eu não sei se eu sou... Eu não sei se eu sou... É... Eu gostei Mas assim Eu queria falar uma coisa aqui Que é Eu morei na Europa Tive contato com europeus E assim O europeu quando ele quer mostrar Que ele é assim divertido Desconstruído Não são umas ideias bacanas Quando eu falei aquela parte assim Ai não soa natural É isso Eu acho que pra gente que é brasileiro Que é um povo assim Que sabe conviver Que tem calor humano A gente sabe o que é diversão Agora Ela tá me mostrando aqui Ai Diferentes estilos de poker Tipo assim Às vezes só um botequinho basta Entendeu? Não precisa forçar demais A gente entendeu que você tem dinheiro Que você tem recursos É isso É isso O europeu Às vezes ele tem muito recurso financeiro Mas Ele não desprende Sabe? Tipo assim Ele não sabe se divertir apenas Às vezes eles investem em muita coisa Que assim Pra quê? Ela aqui por exemplo Coleciona quebra-cabeça japonês Eu tenho uma amiga Que ela é muito gente boa Mas assim Ela inventava umas viagens Do nada Uns buraco Eu tinha um ex-namorado também Polonês Ainda bem que não durou muito tempo Que ele não é bom das ideias Ele é um ótimo exemplo disso Ele adorava cozinhar Cozinhava muito bem Mas arranjava de viajar Uns buraco Uns programas de índio Eu lembro uma vez Que ele me levou pro meio do mato Falou assim Ai vamos andar Andei 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 Eu tô com fome E ele Não vamos continuar a andar Eu já tava Pensando assim Ele era grande né Eu pensando assim Se eu derrubar esse homem Com a fome que eu tô De ódio Se eu chutar ele aqui Eu vou conseguir Desovar esse corpo Aqui nessa floresta Porque ele me deixou Não gosto de lembrar Mas enfim O que eu quero dizer Eles não sabem o que é diversão Do jeito que a gente sabe O que é diversão E a cara é um exemplo Claro disso Nossa Você está me dando Gatilho De europeu chato Cringei Ai eu também tenho Um projetor Cara Voltei a gostar De você Ah Ai Isso é crazy Nossa Isso é muito engraçado Lindo bar Lindo Um pouco mais de selva Rica né Nossa que lindo Tudo Amei Muito chique Muito chique Um Jokebox O que é Ele faz Multi artista Chique 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 Nossa Ela é cheia das coisas Da Chanel Né Talento Gostei Cara Ai Outra dor Outra porta secreta O palácio O palácio da Shanna Amei Amei Deve ser muito confortável Deve ser quente Né Que tudo de veludo Mas eu gostei Faria Eu acho que eu vou colocar um polidense aqui na minha casa Sei usar Não Mas daria Ai Sabe A sua mãe Se você está entediado Você é entediante Fácil dizer isso Quando você é rico Né Você pode ir lá E comprar as coisas Uma comida boa Um centro de salgado Quando você está com vontade Aí eu só penso em comida Uma pizza Lindo Amo que amo Um jenga LGBTQIAP Mais Nossa Que linda A área externa Nossa Ela tem dois trampolins No chão Já Que chique Nossa Amei Muito legal O trampolim Já no chão Linda A rede Que piscina linda Nossa Eu amei a casa No exterior Aí tem uma tenda Ai que delícia Verdade Que casa linda Eu amei A banqueta E o balcão Azul Com palha Nossa Que bom gosto Viu Eu amei Essa área Faria muitas festas Aí Leonina Assim O que ela está falando Que é muito importante Nossa Deu o lacre Aqui no final Do vídeo Ai ela toca piano Rica né Tem acesso A essas coisas Eu amo gente De voz ruca Gostei Dela Ela é aquela Assim Chaotic Good Boa e caótica É a personalidade Dela O que eu tenho A dizer Da cara Gostei Da casa Dela Mas né Ai She's so crazy Eu daria Nota 8 Pra casa Dela É uma nota Alta Parabéns Eu estava pensando Aqui Que o palácio Da Xana Rosa Não Xana Rosa Xana Rosa Deve ter um ar condicionado Eu só penso Em ar condicionado Agora que eu estou passando Esse calor No Brasil Mas eu quero saber Qual parte Da casa dela Mais te chocou Qual parte Da casa dela Você mais gostou Estou esperando Aí nos comentários Te espero No próximo vídeo Também E um beijo Neném Tchau 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 Tchau